Salve minha tropa, salve, salve família, salve, salve minha tropa Salve Salve Cara, que que é isso? Meu Deus Então... Ah, né A luneta, véi, gostou? Gostei, Lox, bem legal, mano Bem bacana Viu que eu tô com o meu olhão aqui? Eu vi, Lox tá de Tensengang, e você, Toma? Eu tô de Biakugan O dourado? Ah, mano Aham Ah, igual o meu, bom, como eu fiquei um dia fora Eu ainda não tenho Tensengang, que é o último nível nosso Eu tenho só até o Biakugan dourado Mas eu consigo esse facinho Eu quero falar uma coisinha pra vocês Primeiramente, se a gente estiver ouvindo muito barulho de moto por mim Porque eu moro em Osasso, tá tendo baile funk E... E, segundamente Bom, eu falei com Mafu Mafu, tá ligado? Ele falou que... Ele falou que tá meio de boa com a gente Que é isso, véi Eu preciso aprender isso Meu Deus Que bosta é isso, mano Ai, meu Deus Enfim, ele falou que tá de boa com a gente Que é só pra gente não encher o saco dele Que não vai ter guerra, tá ligado? Então, não vamos encher o saco dele Vamos paz em Konoha Você quer paz, Lox? Eu, mano Sinceramente, não Mas eu só boquei você, meu amigo Então é isso Lox quer paz E aí, então? Paz em Konoha ou nada a ver? Paz, né? Segui o bonde Então é paz, mano É paz Então, galera Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Mas, mano Ó, é conferencial, tá? Vem aqui Esse dia que eu fiquei um dia fora Eu não fiquei sem trabalhar, né, mano? Vem cá Ó Meu Deus Ai, calma aí Esse daqui é a casa errada Vem nessa, nessa daqui, ó Ó Nessa daqui Que essa daqui é a minha casa, tá? Meu quarto e tal E bom Pisa aqui Acho que era pra eu ser o líder, velho Pisa aqui Caraca Gostou? Ô, louco Foi o que fez, né? Ah, então Nenhum daqui é líder, Lox Nós é nós por nós, tá ligado? É isso Então é só agora Então tá bom, Lox Então eu quero que todos me respeitem Porque eu sou menor E como sai daqui, então, Lox? Mano Aê, saí Esse aí eu apertou todos os botões, mano Enfim, mano Eu vou deixar vocês livres, então, por aí Que eu vou fazer o meu modo história Que eu ainda não fiz, beleza? Beleza, eu creio De boa Viu o que eu te dei aí? Só pra te ajudar um pouquinho O quê? Ah, cu que de bocho? Eu olhei pro Taman Ele não tinha Ah, se dá pra falar Uhum Então, eu vou fazer Fechou, então Fechou, fechou, então? Fechou Ah, isso daí é pra eu enxergar melhor, né, mano? Ah, valeu, Lox Eu vou fazer o meu modo história aqui Caraca, o Lox é doidinho da Silva, mano Eu achei que ele Eu não sabia que ele era tão doido assim, cara Mas eu vou sair da vila Pra fazer minha missão, tá ligado? Porque eu não quero destruir a vila, mano Nossa, ai, meu Deus, velho Bom, vamos lá, então Eu tô com muita Luck Blocks Deixa eu guardar meus Luck Blocks Aqui também no meu Ender Chest Daqui é minha casa Lox falou alguma coisa de líder, mano Bom, eu acho melhor deixar o público escolher, tá ligado? Acho que esses inscritos escolherem vai ser bem legal Então, comenta aí quem vocês acham que seria o melhor líder pros Hyuga Eu não sei quem seria pra mandar bem a real Eu também não me preocupo assim Ah, eu quero ser o líder, etc Eu só quero melhor pro meu clã e o melhor pra Konoha Quero ser só um herói E não um líder Tá, agora que eu tô aqui fora Eu posso spawnar o meu negócio pra fazer a missão, né, mano? Aí, ó História Naruto, né, não sou o Tira E é isso Tá, poxa, spawnou, galera Aí, ó, spawnou o Hokage Vamos lá Talvez você só subir aqui em cima E pegar o pergaminho, se eu não me engano Aê Peguei o pergaminho Ai, por que você tá me derrotando? Sai daqui Oxi Bicho estranho Esquisito Já tô com o item de TP Eu nem lembro qual o máximo pra eu evoluir pro meu modo pro máximo Quando TP é, mas eu acho que não demora mais de dois dias, não É o bom que esse Konoha tem muito baú, né, cara? Um ruim que não tem nada nos poucos Eu vou derrotar todos os ninjas que estão aqui Acho que foi todos agora GG Só tem isso aqui Já era Iruka, Naruto Meu Deus Naruto, cuidado Ah, agora eu tô lutando contra o Mizuki, mano Pô, ele vai... Mano, ele vai perder facinho, tá ligado? E se ele perdeu pro Naruto só com clones da sombra Imagina pra mim Que tem um Biagã dourado Tá até no chão aqui, esse bosta Salve, Iruka Aê Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Caraca, que da hora, galera Eu acho que é só essa missão do modo história Vamos ver se do Sasuke tem Ah, não tem Ó, tem mais missão O pervertido Ué, eu acho que ainda não tem as missões Porque, cara, eu tenho mais de mil de dinheiro, véi Galera, com esse mil de dinheiro eu quero comprar um Jutsu E ele é um Jutsu muito bom É o Rasenga 1.200 Eu tenho? Não, não tenho Ah, mas falta pouco É só eu derrotar esses bichinhos aqui que eu já tenho pra comprar o Rasenga Se eu derrotar aquela Konami eu já consigo Ou até mesmo o Obito Tá, 1.200 Será que agora eu consigo comprar? Ah, não sei Vamos ver Aí, Rasenga E foi, né? Vamos ver Não tem um TP Quanto TP é pra prender o Rasenga? Eu vou derrotar esse Tasha aqui pra ver se eu consigo pegar dinheiro ou TP, mano Mas quanto será que é de TP? Não fala o TP, só fala o dinheiro Será que eu consigo derrotar esse Naruto? Ah, consigo Só subir três blocos e ficar batendo nele aqui Aí é bem GG Cara, minha espada quebrou E eu quero comprar muito o Rasenga, velho Ó, 1.200 de TP Vai, agora vai Comprei GG Rasenga Olha isso Nossa, eu tô meio bugado, eu acho, hein? Mas se liga Rasenga É massa, né? O Rasenga é muito da hora, galera Só que eu tenho que fazer uma espada agora Na real, comprar Ah, ruim que não falo dinheiro aqui, é Vou comprar a Katana por enquanto Eu quero ver também quanto é pra comprar o Hirai Shin Nossa, é 3.200, é caro Vou ter que ir em busca do selamento também Mano, eu quero fazer o Jutsu Eu quero fazer um teste desse Jutsu aqui no Obito Será que dá muito dano? Não acerta o Obito? Ah, eu não tenho chakra Eu acho que eu acabei de perder esse Jutsu Ela tinha perdido ele Gastei todo o meu TP pra comprar outro Agora tá fraco Ah, vou dar uma olhada por Konoha pra ver como tá Já que eu fiquei um dia fora Meu Deus, tem um Suzano vindo atrás de mim Será que ele vai me bater? Não sei Olha o Valt, ele não fez nada Tá, ele não me bateu, não Isso aí, Lox, o moleque quer Será que ele quer falar comigo? Oxi Oxi, virei em lixo? O cara veio aqui e jogou coisa em mim, mano O cara é estranho Bom, ele falou confundiu, mas tá safe Olha o Lox ali Caraca, mano Bom, aqui é o Hokage É onde todos nós devemos proteger, né? Porque é a vila Acho que tem um Toner ali, mano Vou derrotar ele já, já Nossa Oxi Quem destruiu o Hokage? Mano A pessoa tem que ser muito corajosa e muito doida pra destruir o Hokage Meu Deus Tá, tô quase derrotando o Toner e foi Beleza, bastante TP, mano Cara, mas eu quero saber da vila, mano Será que tem gente destruindo a vila, cara? Olha a impressão minha Cara, o Inê matou o Lost E tipo, do nada Caraca, mano Que estranho Vou marcar uma reunião com os caras ali na base Na real, já marquei, mano Porque eu não tava nem gravando essa parte Eu juro pra vocês, mano Meu... Meu... O Lost Oi Cara, o que que aconteceu? Conta pra mim Mano, tava... Tá ligado? Tava de boa lá Passeando só pela base do Shihra E te derrotaram? Não, e tava os três lá, véi Tava os três Tava o Krins, o Gabislow e o Inê Suzano, tá ligado? E não falaram nada Mano Ficaram os três me encarando e pá Aí começaram a atacar um ataque lá E eu fiquei sem fazer nada Meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá O cara me matou aí no tapa, véi E olha que eu tô de terceiro e ganho Vamos assaltar um ali O que que o cara tá fazendo ali, mano? Meu Deus Meu Deus, mano Nossa, ele te derrotou Ele te derrotou E quantos tapas, o Lost? É, ele me deu três tapas, eu acho E ele tava de Suzano Perfeito Suzano Perfeito? O grandão, o grandão O Megazord? O grandão Todo mundo tá de Megazord? Com a... não O Krins e o Gabi tá de... Eu acho que é o três Tá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vamos conversar melhor Vem aqui Ô, Crazy Também achei o Valt, mano O Valt me atacou Só que o Ziclone das Sombras E sumi Ele te atacou? Aham E o tratado? Mano, eu não sei Nossa Bom, tamo aqui então Meu Deus, tá Seita aí na mesa aí Cara Pelo visto não tem mais tratado então Pelo visto é isso O Valt te atacou E nem atacou o Lost E o Valt jogou lixo em mim ainda Meu Deus Esse time tá se achando muito E eu tenho uma pergunta pra fazer Vocês viram que Konoha tá destruído, né? Aham Foi vocês? Não Não Não? Na verdade, velho Eu nem fiz história direito, tá ligado? Fui em busca de matar os mob forte Nossa Eu tava tentando pegar um jute sem invocação Eu ouvi barulho por aqui, eu acho Não Caraca Nem pega invocação, ele é muito inútil Não pega, não pega Sério? Ela é muito ruim Tá Então, uma pergunta Lost, foi você que destruiu Konoha? Mano, não, velho Nem Eu nem fiz nem missão Não, mano, tá doido? Mano, quem então destruiu Konoha? Não, mano Desse eles, mas nem lá, mano Os ulti, mano? Sim Ah, mano Vocês tem dinamite, mano? Mano, eu tenho Vamos destruir lá? Vem cá Primeiro, eles quebraram o tratado, mano Não deixei tratado de paz, cara Aqui, vem cá, Chris Eu tô indo aí, mano Meu Deus, cara Não deixei tratado de paz Nossa, mano Mas por que os caras tão assim, velho? Cara, e só se eu te falar Eu tenho um negócio que joga, ó Pederneira, mano Caraca Pega aí Pera aí Mano, também Eu tenho o Rasen Churiken também Nossa, vamos lá, vamos lá Nossa, que é isso, Chris Que é isso, Chris? Eu vou desse jeito aqui Mano, se sai colocando dinamite Eu vou sair explodindo, pode crer? E aí eu vou soltar o Rasenga lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, bora, bora, bora Vamos todo mundo, mano Nossa, velho Que zoada Deixa eu tirar até o cabelo Os caras trocaram muito Então, né, velhinho Calma aí Tirei aqui minha roupa também Vamos Feio, velho Meu Deus Feio nada Meu Deus Cara, mas Feio esses caras aí que Pô Tratado foi pro saco, né Pois é Eu não ataquei ele por causa disso, velho Pensei que tinha tratado ainda Eu acho que ele tá Eu também pensei que tinha, né, mano Mas pelo visto Pensei que ele Que ele só tinha atacado Pô, sei lá Até chapulho Calma, tem nick Tem nick, tem nick, tem nick Tem nick, vai no shift Calma É ele É, então Se a gente for pra invadir Mostra ele aqui E aí, cadê ele? Tá todo Todos os atirantes Tavam na base? Tava todo Bom, né Menos o volte Calma Mano, tem um aqui comigo É, então Ainda vai ter que ter um jeito Calma Sim Vamos ter que dar um jeito De eles saírem O Iner passou direto por mim Beleza O Iner voltou aqui do lado Vamos Cara, vamos só andar aqui Meu Deus Olha isso aqui na lava Vai, vai entrando na Locha Vai colocando dinamite Eu vou falar Tipo, tentar falar com o Walt Aqui Aqui, ó Vou tentar chamar a atenção deles O Walt tá de Tá, o Walt tá aqui De tudo aqui E tal Tá, tá, tá Um aqui Locha Vai colocando dinamite aí Tô indo Vai, Locha Cadê você, Locha? Tô nadando aqui Pra ir pro outro lado Tá, vai rápido aí, Locha Locha, vai rápido aí, Locha Tô indo, velho Mano, é que você acha Que não consegue segurar Os banhinhos por muito tempo, velho Mano, eu acho Segue Ai, tá Tô atacando Tô atacando Quem tá te atacando? O Iner O Iner Tá te atacou? Aí Aham Você tá colocando dinamite aí, Locha? Tô Cadê? Tô chegando na base ainda Nossa, eu já cheguei na base E você ainda não, mano Já? Lógico Já tô aqui Já tô aqui Coloca aí do lado de fora Tá, coloca Coloca do lado de fora Coloca isso Coloca do lado de fora Tô botando um monte aqui Do lado de dentro Isso Do lado direito eu coloco Beleza Nossa, mano Que escara doido Então, né, Marinho Nossa Eu vou sair Soltando Rasenga Ainda Você tá destruindo tudo? Aham Acabou Minha Negócio Nossa Tô saindo Tendo Rasenga Você já destruiu Mesmo? Todos nós Nossa Tô destruindo Tendo Rasenga Mano, tá chegando aí já Mano, agora eu percebi Que o Momodo é muito mais forte Que o deles, velho Ele nem dano me dá Tá, então fica por aí Fica por aí Eu tô aqui soltando Rasenga E tudo aqui Meu Deus, eu tô acabando Com a Rasenga, velho Mano Eles já não tem mais nada O quê? Segura aqui, velho Cadê você? Tô aqui dentro Da base deles Nossa Olha isso Tem base ainda? Não Não tem, mas não? Nossa, eu vou soltar mais Rasenga Tô soltando muito Rasenga, mano Olha o Inei aqui Olha o Inei aqui comigo Eu vou soltar o Tô Rasenga ainda Calma aí Toma Ah, ele acha que esse daqui Provavelmente ele vai tentar matar Mas não vai conseguir, não Beleza Chegou já Ah, o quê? Ah, Crisão Os caras estão aqui Os caras estão aí Eu falei Eu não morro Eu sei que eu vou alterar isso Ele destruiu mais a base dele ainda Ele destruiu mais a base dele ainda Ele só tá destruindo aqui Eu não quero Não quero mais nem nada Só quero destruir só Ele te derrotou com a terraça Tá bom Nós destruímos a base deles Eu não queria nem lutar Ah, mano, nós mataria eles Eu acho Porque os Hyuga é mais forte, mano Nossa Não, missão feita, velho Ninguém mandou os caras Ser folgados com a gente, cara A única coisa que eu acho que eu perdi Foi o Majutsu Sexy Eu não gostei de ter perdido ele Então, né, Maninho Mas, ah, os caras foram destruídos Os caras foram atacar, mano Tipo, o tratado foi pro saco, né Pois é, mano Agora não tem mais tratado, não O próximo já tá liberado Então, os tratado não existem mais O tratado foi disso Foi de ir embora, né, mano Cara, pelo menos os caras não tem mais base não, mano Tanto de razenga que eu soltei lá, mano Nossa, lá fora e dentro Onde você não tacou, velho Tá tudo explodindo Então, né, mano E aí, na cara do Inês, velho Mano, eu ainda tô no shift aqui Eu acho que ele vai entrar na nossa base Mano, eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa na nossa base Senão eu vou logo derrotar ele O que ele vai fazer aqui na nossa base Eu acho que eu tenho o Hiraiishi marcado aí, velho Mano, ele tá tentando destruir nossa base Tá tentando destruir nossa base Eu vou logo derrotar ele Tá onde, Coi? Ele tá destruindo nossa base aqui Essa guerra de destruição de base Demorou, então Eu vou logo destruir ele Beleza Ah, eu tava destruindo mais ainda aqui É, ele A nossa base aqui também já era Já foi pro saco Sem meme Sem meme Sem meme Calma, eu ainda vou derrotar ele, mano Porque ele tá com moda superior ao meu Olha lá Ele tá destruindo tudo na nossa base Eu vou derrotar ele Eu vou derrotar muito ele Eu vou derrotar muito ele Se brotar alguém aqui Dá pra gente matar Tá É que ele tá sempre me jogando pra cima, cara Esse poder do Rinnegan é meio chato Mas ele não vai me derrotar Esse poder do Rinnegan Ainda bem real Não vai conseguir me pegar Ele vai tentar me derrotar Com o poder do Rinnegan Mas ele não consegue Tá, pelo menos Alguns é que eu levo Dos parceiros dele Beleza Zutihas malditos, mano Pois é, mano Então, né, maninho Põe um Mano, tô usando os juts do bala de fogo, mano Meu Deus Vai ser o outro Eles Mano, eles esquecem que eu sei jogar Adam, mano Foi dois Eles esquecem que eu sei jogar Adam, mano Eu não perco pra materasso, velho Só perco pra materasso se eu quiser, mano Tá Então, né Eles são muito fracos, velho Eles acham que eu não sei jogar Adam Eu só perco pra materasso se eu quiser, mano Eu não morro pra materasso Mano, eu acho que eu tenho o Hirashin em você, eu acredito Deixa eu teitar Tenta aí, tenta aí Você tem Hirashin em mim? Você também tem, né, tá, mano? Na base Vem aqui, mano Nossa, velho Me puxaram pro Kamui Puxaram você pro Kamui? Vem pelo Hirashin Vem pelo Hirashin Vem pelo Hirashin aqui Nossa, aqui me mataram Ah, tá Olha aqui nessa base Olha a nossa base Tá merda, velho Então, né, maninho Vai ter que fazer Não tem mais Konoha Mas, mano Você acredita que eles não me derrotaram? Eles não... Mano Mano Sem meme Eu sei jogar muito, pensado Eu sei a forma de calterar tudo Que é de Uchi e de Ryuga Crazy Ah, tá Esse aqui tinha destruído aqui, ó Vem cá Não, não, não Deixa aí, deixa aí Eles é burro Eles nem encontraram nossa base, mano Eles nem vão encontrar, se pá Só que a gente vai ter que fazer outra reserva Mano Ô, Crazy Posso dar Hirashin? Olha eles aqui Mano Pode ser Eu não morro pra materasso, mano Eu não morro pra materasso, mano Eles... Eles acham que... Eles acham que eu morro pra materasso Eu não morro pra materasso, mano Você conseguiu ter esse aqui já? Não, mas eu não morro pra materasso não, mano Ele vai ficar spamando a materasso em mim, velho Ele vai ficar spamando a materasso em mim Tentar chamar a atenção dele aqui, ó E eu não morro pra materasso, mano Eu sei calterar a materasso Tá Agora eu tô sem chakra nenhum pra recuperar E ele vai ficar usando a materasso e fugindo? Ele tá usando a materasso e fugindo Tá, nossa, lagou tudo Talvez agora eu perca o ponto do lag Tá, pega, chegou todo mundo aqui É, tá muito lagado Só que esses caras é fracos Mano, ele ataca e corre Que spammer, mano Ele literalmente ataca e corre Ele é o maior spammer que eu já vi na minha vida Que maluco spammer Sim, mano Ele tá literalmente jogando a materasso e correndo Eu tô vendo isso também Ele é muito spammer Ele é, tipo, spammer Ele, literalmente, eu juro Todo mundo viu A materasso e corre Ele não fez nada Caraca, mano Isso é ridículo Não pra mim, é pra ele Tá ligado? É porque eu não peguei de nenhum jutsu Mas isso não é feio pra mim Porque eu sei tankar a materasso É feio pra ele Cara, que spammer, véi O cara consegue ser spammer no Minecraft, mano Caraca, que feio, véi Meu Deus Não sei, o cara é spammer do Roblox e do Minecraft, mano Não, vocês têm noção disso? Eu sei Matou? Oi? Não, juntou todo mundo Soltava a materasso e corria Soltava a materasso e corria Soltava a materasso e corria Eles ainda estão na base? Não Eles não me deram golpe Literalmente Eles não me deram golpe Eles não me deram golpe Eles não vieram PVP Eles literalmente foram spammers Cara, isso E foi o que eu falei Isso não é vergonhoso pra mim É vergonhoso pra eles, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles já viram que nós somos o mais forte Então, né, maninho Ah, mas Cada um Cada um, né, mano Se o cara gosta de ser spammer, tá ligado? Eu não Não vejo problema não, mano Não vejo problema não, véi Tem como nós também ser spammer, tá ligado? Se os caras querem ser spammer Nós vamos ser spammer também, véi É só, né, pegar um jutsu Vou ensinar aqui pra vocês, tá ligado? Vocês querem derrotar o Tihra fácil e rápido? Pega um jutsu de raio E deixa no rank pelo menos A Com o jutsu de raio Você vai derrotar eles Do mesmo forma que eles estão fazendo com a gente Spammer E tipo Eles não ganharam porque é mais forte Nem ganharam Pra mim isso nem foi passar vergonha, mano Eles perderam, ó Quitaram todo mundo Pra mim literalmente Isso foi passar vergonha, mas De verdade, mano Foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso no Minecraft Tipo, o cara Caraca, que vergonhoso, mano Ah, mas é, lógico Agora, o bom que ninguém descobriu o nosso esconderijo O que a gente faz? A gente faz outra base E mantém o esconderijo aqui, tá ligado? Ah E é isso, mano Fé na nossa jornada Fé no Ryuga, né? Fé no Ryuga, né? Fé no Ryuga, né? Legenda Adriana Zanotto